Então vamos analisar esse YouTube, o canal da vez é o canal da Lassara Santos Só lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos Então deixa sua aqui nos comentários E se você gosta desse canal, deixa teu like nesse vídeo Se inscreve aqui na nossa comunidade e ativa o nosso sino de notificações e vem comigo Pessoal, vamos sempre, preciso passar aqui 3 informações para vocês Então vamos aqui na aba vídeo, tá? E a primeira informação que eu vou passar é saber qual o vídeo mais antigo do canal O vídeo mais antigo do canal foi postado há 3 anos e alcançou a marca de 1 milhão de views Agora nós precisamos saber qual o vídeo mais popular O vídeo mais popular foi postado também há 3 anos, pessoal E alcançou a marca de 5 milhões de views Sabendo essas informações, nós precisamos saber agora do enganjamento do canal Só lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo Conteúdo distraído, eu recomendo você entrar aqui no canal delas Que é muito engraçado, tá? Entra aqui para você se divertir com as resenhas aqui do canal Agora nós vamos saber o enganjamento, os vídeos mais recente Os vídeos mais recente, pessoal Foi postado há um dia atrás, alcançou 92 mil views, tá? Ela está tendo um bom enganjamento, né? 5 dias aí, ó Alcançou a marca de 255 mil visualizações Então ela sempre está nessa média de 200 mil views aí Tem vídeos que bate até 300 mil Então tá sim um bom enganjamento Sabendo dessas informações, vamos aqui no nosso site de análise Aqui no nosso site de análise, eu preciso passar aqui algumas informações para você Minha informação sobre o canal delas é que elas já postaram 293 vídeos Hoje ela se encontra com a marca de 1 milhão e 600 inscritos, né? Que é muita coisa E esse canal, essa conta em si, foi criada em 2017 Nos últimos 30 dias, elas conseguiram aí 10 mil novos inscritos E as suas visualizações ficaram na média de 3 milhões de views Mas o que interessa para a gente aqui é esses números aqui, pessoal Esse aqui é o faturamento mensal e esse aqui de baixo é o faturamento anual do canal Antes de fazermos aqui a simulação de ganhos Nós precisamos saber a cotação do dólar de hoje Então vamos aqui no Google E hoje 1 dólar está custando 5 reais e 5 centavos, exatamente, tá? Voltando para o site de análise Vou trazer aqui a nossa mini calculadora E vamos fazer aqui a simulação de ganho Eu vou pegar aqui como regra, pessoal, né? O menor faturamento mensal e o menor faturamento anual Então vamos começar 799 dólares vezes 5 reais e 5 centavos Que vai dar um total aproximado de 4.034 reais Então esse aqui seria o valor aproximado de faturamento mensal Sendo sincero aqui com vocês, pessoal Eu acredito que é muito mágico É isso que faz para a gente não correr o risco de errar tão grave, né? Então vamos ficar com essa média aqui Vamos zerar tudo aqui E vamos fazer a simulação de faturamento anual Significa que se ela continuar nesse faturamento aqui, ó Durante 12 meses, ela tem faturado aí em torno de 9.600 dólares Se baseando na cotação do dólar de hoje, tá? 5 reais e 5 centavos Vai ter um total de faturamento de 48 mil reais No período aí de um ano, tá? De monetizações do canal Espero que você tenha gostado dessa análise Você que não conhecia esse canal Entra nele aí, se inscreve se você gostar do conteúdo E eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau, tchau, fui!